Alerta de novo novelão na Netflix, que é assim, eu pelo menos curti, mas que coisa maluca. E quando eu digo curti, não é porque é bom não, tá gente? É porque é ruim, mas ao mesmo tempo você dá risada das bizarris que acontecem, das coisas inimagináveis que rolam aqui, porque é basicamente um novelão que sabe que é um novelão e usa isso ao seu favor pra criar doideiras. Então hoje vamos falar sobre Perfil Falso, esse novo novelão de 10 episódios, de 30 minutos. Então foi a coisa que mais me atraiu nela, porque somente 30 minutos, no máximo 40 ali, quase beirando 40. Eu gosto de coisa rápida, 10 episódios passando um piscar de olhos e tem um final até que conclusivo. Então pra mim valeu a pena esse entretenimento pastelão numa quarta-feira. E eu acho que pode ser que valha a pena pra você. Então eu vou falar um pouquinho sem spoilers no começo do vídeo, na metade pro final falar com spoilers, falar sobre reviravoltos, falar sobre coisas toscas, tem muito pra gente comentar. Vou tentar ser curto e grosso, porque a série também não tem tanto conteúdo assim. É mais do mesmo. E antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no botão do like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes. Falo muito sobre isso aqui. E não esquece também de lá embaixo nos comentários me contar se você pretende assistir a série e se você já assistiu, o que você achou. Você gostou, não gostou, achou tosco. E aquele final, gente, Jesus, aquele final... Sem comentários. Na verdade eu tenho comentários, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Em Perfil Falso, nós conhecemos a Camilla. Uma dançarina ali, bem sonhadora, que acaba conhecendo no Tinder um cara que aparenta ser muito perfeito. Eles começam a se apaixonar ali em Las Vegas, enquanto ele tá de viagem. E ela trabalha ali em Las Vegas. Então pra ela é um sonho de princesa viver ali com esse cara durante esses dias. Porque ele é maravilhoso, encantador, inteligente. Falou que era cirurgião. Só que assim, ela acaba descobrindo que na verdade tudo que ele contou pra ela era mentira. E que na verdade ele tem uma família, não é cirurgião. Ele trabalha na empresa do pai da mulher dele. Então ele sofre com as custas ali desse cara. E a mulher dele, que é a dona da grana. E ela também, aos poucos, durante os episódios, vai descobrindo mais e mais segredos desse cara. E assim, pra ela descobrir esses segredos, pra ela entrar na vida dele, talvez até se vingar do que ele fez com ela. Porque ele meio que mentiu pra ela, criou um perfil fácil com fotos de outra pessoa. E ela tava achando que tava no conto de princesa, mas na verdade ela tava num pesadelo. E agora ela vai correr atrás de entrar na vida desse cara de uma maneira bem diferente. Porque ela aluga a casa do lado da dele, que já tem passado essa casa. E aí, à medida que esses episódios também vão passando, a gente entende mais sobre esse passado. E quando ela começa a alugar essa casa, com o marido dela, que na verdade era um motorista de aplicativo. Que ela falou, seja meu marido, porque eu preciso fazer essa fachada aqui pra entrar na vida dele. E esse motorista de aplicativo era super bondoso com ela. Mas enfim, quando ela começa a meio que entrar nesse ciclo social de gente rica e poderosa. Coisas estranhas começam a acontecer. Porque a vida de gente rica e poderosa é mais movimentada do que a gente imagina. E perfil falso é basicamente isso, gente. Não tem nada mais que isso. A gente vai ver umas reviravoltas malucas se desenrolando aí durante a história. Porque o que mais tem aqui é reviravolta doida. E twists e outras reviravoltas. Sei lá, é umas coisas que vão assim. A série começou de um jeito, começou apresentando uma premissa e termina de outro totalmente diferente. É uma loucura. Mas é uma loucura boa. É aquela loucura pastelão que você sabe que na vida real não aconteceria. Ou se acontece, meu Deus, eu tenho dó do povo da Columbia. Eles não têm gente fiel, né? Porque é um pega-pega nessa série. Pega aqui, esse pega ali, esse pega aqui, que pega ali. Dá pra fazer um mapa de pegação de quem pegou quem aqui nessa série. Pra vocês verem, vai ficar um triângulo assim. Vai ficar tudo emaranhado. Porque todo mundo se pegou. Principalmente o Weecho, que é um dos personagens. Eu não lembro se o nome dele se fala assim. Mas ele pegou quase com o elenco inteiro. Ele é o mais sortudo dessa série, na real. Porque ele pega todo mundo. E no final das contas, ele ainda se dá bem. Vocês vão entender, meu, quando vocês assistirem. Mas é isso. É uma série que tem sexo. Uma série que tem mistério. Uma série que tem suspense. Uma série que tem mortes. Uma série que tem muita coisa idiota acontecendo. Uma série que tem acidente de carro. Que tem explosão de carro. Que tem brigas em câmera lenta. Tudo que uma série novelesca latina precisa, essa série fez. Com atores que interpretam personagens vazios. Que assim, tem alguma camada ou outra, mas ainda assim são vazios. Mas os atores são lindos. Então quanto mais lindos os atores são, menos a gente se importa com camadas de personagem. Eu tô ali pra assistir o ator lindo fazendo coisa linda. A protagonista é maravilhosa. O peguete dela também. Todo mundo nessa série é bonito. Não tem exceção. E pelo pôster da série, a gente já sabe o que esperar dela. É novelão, é pegação, é putaria. E assim, tem um conteúdo ali que é o mistério. Mas o mistério, tipo, quem matou Sarah, sabe? Que não tem aquela coisa uau. Na verdade, aquela coisa que quando você chega no final, você fala. Eu assisti tudo isso por causa disso? Esse é o final? Mas é sim o final, foda-se, sabe? E o final é até fechado. Tipo, dá umas pontinhas ali pra fazer uma segura temporada, sim. Mas se também ele fizer a segura temporada, fechou o que precisava fechar. Óbvio, tem algumas conclusões não tão legais. Mas novamente, não tava ligando. Simplesmente tava aproveitando esses 10 episódios. É... E é isso. Eu não tenho conteúdo pra falar de uma série que não tem conteúdo. Era basicamente o que eu tinha pra falar. Foi divertida. Assim, de tanta série ruim que eu tô assistindo ultimamente, se eu vejo uma série ruim que sabe que é ruim, mas tá fazendo ruim de uma maneira boa, eu gosto. E passo o plano ainda. Se alguém perguntar, é legal, eu vou falar. É, é, me diverti. Então, se você for dar play nessa série novelesca, saiba que ela é uma série novelesca e que ela vai te entregar coisas idiotas e novelescas. Ponto. É isso. E se você for assistir esperando uma coisa uau, grandiosa, você não vai encontrar isso aqui, gente. Aqui você vai encontrar a mesma trilha sonora repetida 200 vezes. Aquela trilha sonora do sexo é a mesma em todas as cenas. A trilha sonora da dançarina é a mesma em todas as cenas. Eu não tava aguentando mais ouvir Like a River, Like a River. Porque era toda hora. Então, todas as cenas, assim, tem aquela sonoplastia que a gente ouve de fundo, o personagem fazendo maldade. Aí toca uma coisa assim com a cara, hum, maldade. Ou o pessoal se divertindo. Uma sonoplastia que o pessoal se divertindo. É o típico novelão com 10 episódios mais curto, mas a estrutura é novelesca. É isso. Assista se você gostar de novela, não assista se você não gostar. A partir de agora, eu quero falar com spoilers rapidamente. E nessa parte com spoilers, eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro, logo no começo da série, a protagonista pega ali um biquíni da Angela, que é a dona da casa, que é a mulher do cara que ela tava pegando. E ela simplesmente aceita pôr um biquíni sensual, porque aquilo ali era sensual pra mim, no almoço de família. Tipo assim, eu acabei de conhecer vocês. Aí já tô pôndo um biquíni entrando na piscina de vocês. E entra toda gostosa, tá? Não é tipo assim, entrei toda delicadinha. Não, ela entra gostosa, dá o mergulho. E pra falar em coisa gostosa, a bunda de todo mundo nessa série é gostosa, hein? Eu até fiquei comparando a minha, assim. Será que minha bunda é tão bonita? Acontece as bundas? Mas enfim, é um pensamento aqui aleatório. Achei legal também que a série trouxe o Lucas, que é o filho da Angela e do Miguel, como um personagem secundário que tivesse um próprio enredo ali, que movimentasse a trama. Então, ele é o cara ali, né, dentro da trama, que coloca câmeras na casa da Camila, e ele sabe que o pai dele é um cachorro e que tá traindo a mãe dele. Ele gosta muito da mãe dele, eu até entendo muito esse lado dele. E ele grava a Camila e o pai transando, e fica ali olhando e cortando o braço. E eu fiquei, tipo, não faz muito sentido ele ficar se cortando por causa disso. Mas tudo bem, a trama da série queria colocar ele vendo isso e se cortando. Eu entendi onde eles queriam chegar. Trataram muito sobre o psicológico desse garoto, até certo ponto, porque depois esqueceram. E acabou que ele não tava mais gostando do pai dele, tava puto com o pai, porque tava traindo a mãe. E por falar em traição, o Miguel já traía a Ângela antes, né, com a vizinha do lado, que tava meio que pra baixo e criou um perfil lá, e ele começou a conversar com ela, os dois ficaram. A Ângela sabia disso, isso foi o que mais me chocou. Ela sabia simplesmente de aceitado, passado aí, fingindo que nada tinha acontecido, a vizinha tinha se mudado, porque mudou toda a cabeça dela. A vizinha deixou a família pra ficar com ele, sabe? Não faz nem sentido na minha cabeça. Mas aí começou essa trama, a própria Camila começou a descobrir mais sobre isso, e eu tava totalmente contra tudo que o Miguel representava nessa série, então eu tava querendo muito que ele se ferrasse. E quando a gente chega no final, eu fiquei com uma raiva de ele não ter se ferrado, gente. Quando ele morreu no acidente de carro, eu falei, nossa, graças a Deus, né? Eu até falei assim, Jesus, essa série precisa de um acidente de carro, cadê uma explosão de carro? Não aconteceu. E papum, depois de alguns episódios, já aconteceu o acidente de carro, e eu falei, graças a Deus, que não seria uma novela mexicana sem um acidente de carro. E teve. E o mais engraçado de tudo é que essa série unia muitos tropos de novela com aqueles diálogos meio pastelões, como, por exemplo, o Lucas falando pro pai dele. Você conhece a Camila por fora e por dentro, né? Tipo assim, quando ele falou isso, eu falei, só falta o... Porque foi muito engraçado esse momento. Esse menino tinha os melhores diálogos. Na verdade, a série conseguia colocar os diálogos muito idiotas, que funcionavam bem. E o que dizer do enredo do Trisal, que envolvia ali, em todo momento, o Inti? Esse cara, que era gênero fluido, que eu considerava no começo bissexual, mas depois falaram que era gênero fluido, eu fiquei assim, tá, ele vai causar muito na vida de todo mundo, mas ele tá ali pra sexo e nada mais. E daí eu descubro que, na verdade, ele tá trabalhando pro pai da Ângela, e que ele se infiltrou na família pra afastar o Cristobal do irmão da Ângela, que eu não me lembro o nome, porque a gente descobre no final, porque o pai tinha ficado com a mãe do Cristobal. Então eles eram meio irmãos, e eu fiquei, caramba... E nesse momento eu falei, novelão mexicano. Daí pra ficar uma coisa mais atual, sair um pouco da mesmice, eles até colocaram o enredo do Cristobal ter um OnlyFans, que esse OnlyFans surgiu do nada na conversa da série. Tipo, tava tudo indo normal, eu entendo ali que o Inti tava querendo meio que afastar o Cristobal do outro carinha, que eu não lembro o nome. E aí o OnlyFans apareceu, e aí ele ficou bravo, ah, você tá saindo com um monte de cara, tipo, os três fizeram homenagem ali, e aí eles tá, ah, saiu com um monte de cara. Não entendi muito bem onde eles queriam chegar, esse relacionamento. Tudo bem que no final, esse carinha aí, né, que é o irmão da Ângela, ele mostrou que ele tinha amor próprio, que ele não queria ficar com ninguém, ele queria ficar sozinho e tentar entender um pouco o que tá rolando na vida amorosa dele. Gostei bastante dessa parte, porque geralmente tudo termina com o final feliz, todo mundo junto e acabou. Mas não, ele dispensou o Inti, mesmo depois de já ter dispensado o Cristobal, que ele gostava muito, mas depois desse rolê do OnlyFans do nada, ele acabou meio que afastando. E eu particularmente gostava desses dois, eles eram o melhor casal aqui dessa novelona. Porque eu sentia que eles eram bem consistentes, eles tinham uma ligação legal. Uma pena que a série estragou isso, colocando o enredo incestuoso que veio do nada. Eles não eram um e-sexo igual, acontecem muitas cenas aqui, porque Jesus, tem uns momentos que é só sexo atrás de sexo, até aí tudo bem, porque eu entendo que é o formato de novela que eles queriam criar. Só que chega no episódio 7 ou 8, daí pra frente é sexo atrás de sexo mesmo. Tem um episódio, se não me engano é o 8 ou o 9, que só tem sexo, não tem enredo, não tem nada acontecendo. É cena aqui, depois é uma cena ali, aí passa pra uma cena normal. Mas duas cenas de sexo, haja fôlego, você acha de tanta cena? E os dois últimos episódios, é eita atrás de eita acontecendo. Porque além da gente ter algumas reviravoltas, da gente descobrir que o pai da Angela contratou o Inti pra acabar com o relacionamento do filho com o Cristobal, e contratou também a Camila pra acabar com o relacionamento da Angela com o Miguel. A gente também descobre que o pai da Angela tá com um tumor cerebral e só tem 3 meses de vida e vai morrer. Também descobrimos que o Inti é um amante da Angela e esse enredo surge absolutamente do nada. E esse cara come os dois irmãos, isso é algo doentinho na minha cabeça. E o Inti até trabalha pro pai da Angela, começa a chantagear ele ali no final da série, só que isso também não vai a lugar nenhum. E daí, depois de tanta reviravolta ser sentida, a série já começa a se consagrar como uma pataquada bem tosca. Daí temos o acidente de carro, que o Miguel morre e a Angela não ajuda. Eu, na verdade, tava do lado da Angela, falei, não ajuda mesmo, mulher, não ajuda mesmo, vai seguir sua vida. Porque ela tinha matado a Camila no episódio anterior e pediu pro Miguel esconder o corpo, jogar o corpo no mar, né? Eu até falei, nossa, tipo, mataram os dois protagonistas da série quando aconteceu o acidente de carro. E aí a gente tem reviravolta no final, onde a Tina é presa, aquela comparsa do pai da Angela, ela acaba sendo acusada de matar o Vicente, e ela é levada pela polícia bem no enterro do Miguel. E nem faz sentido o Miguel ter sobrevivido à explosão aliás. Porque até agora eu tô imaginando como forjar a morte dele, como ele saiu daquele carro. Nada faz sentido nesse ponto da história, então eu tava falando, meu Deus do céu, o que tá rolando aqui? Porque do nada a Camila aparece no quarto da Angela. Pra que ela aparece? Não podia só ter ido embora? E aí ela aparece, conta toda a história dela tá viva, do Miguel ter ajudado ela, dela dela ter falado com o motorista ali de Uber, que virou o parceiro romântico dela nessa jornada. Ou não ter contado essa parte, né? Porque a gente vê a recapitulação acontecendo, mas eu não sei se ela falou isso ou não. Mas ela conta tudo isso pra Angela. A Angela fica, não, não, não. Aí do nada o Miguel aparece pra mim que não morreu. Tipo, meu Deus do céu! Daí a Angela pega a arma, começa a apontar pros dois, daí começa o barraco ali na casa. O pai da Angela aparece, o próprio irmão da Angela tá ouvindo a conversa. Conversa essa que é revelado que o Cristobal é meu irmão dele, e ele fica puto com essa situação. A Camila e o Miguel caem da janela quando a Angela atira e acerta o pai dela, matando o pai dela. Ela acaba sendo presa, os dois que caíram ali acabam indo pro hospital. Um mês se passa, ela tá na prisão, e eu fiquei muito puto dela estar na prisão, porque ela não merecia estar na prisão. Eu não sei o que ela fez tanto de errado pra estar na prisão. Na verdade, o cara acaba com a vida dela, que é o Miguel. Ele ainda sai bem da situação, vai aparentemente pra Las Vegas ver o show ali, da Camila, que voltou a ser dançarina. E ela tá junta com o cara do Uber, então eles ficaram juntos porque ele amava ela de verdade. Tipo um rolê do nada, sabe? Eles se apaixonaram, parecendo um filme romântico da Netflix, esse romance deles que surgiu do nada. Por que que esse cara seguiu ela até lá? Não faz sentido se ela tá com o outro cara. E ela também nesse final vê a mãe dela que sofria abuso, que acabou sendo presa por também matar o marido. E a Camila basicamente colaborou pra destruir a vida da própria Angela que foi presa, da vida do filho da Angela que agora meio que tá sozinho nesse mundo. Que aparentemente o pai não tá nem aí pra ele, né? Até porque foi pra Las Vegas pra ficar vendo ela. E o Ramon, o que que aconteceu? E o Winch, o que que aconteceu? A série termina com aquela cena na boate do nada e a gente não tem resposta de absolutamente nada. Ficou isso por isso, sabe? Achei um final meio decepcionante, meio bobo, meio apressado, muita coisa acontecendo uma atrás da outra. Mas assim, dentro do que eu vi, a proposta, eu não quero nem resolução. Pode ter acabado aí mesmo, que pra mim tá ótimo. É aquele tipo de série que eu vou assistir, dispensar na minha cabeça, sabe? Jogar no estilo da minha cabeça e é isso. Me divertir e acabou. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse grande novelão da Netflix? Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o like, é muito importante. Se inscreve no canal, não botar vermelho. Gente, muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo e tchau.